Vida, bem-vindos ao Esquerdoide Show, seu amigo Esquerdoide, seu amigo Esqueleto. E olha, eu vou entrevistar aqui o convidado de honra. Pera, deixa eu me ensinar que eu tô jogando um pouco Minecraft. Tá, pronto, já acabei. Com o convidado de honra que é o Hotdog Mangue. Eu sou o Hotdog Mangue. E eu tô aqui no sol sendo entrevistado. E agora eu já volto para o desafio. Se você não responder as seis perguntas, você vai ser explodido. Que começa a primeira pergunta. Na verdade, eu sou bem-vindos. Bom, se não vier o caso... Ok, minha pergunta. Quanto é... Quanto é... Vale uma nota de dois? Quatro reais? Está... Errada... Errada! Ele perdeu... Agora é super pai. Então quando ele perder todas as três palavras, eu quero ver aquela ideia que vai acontecer. Super pai. Segunda pergunta. Qual foi o primeiro computador da Apple? Macintosh ou Apple 1? Macintosh? Você está errada! É só a última chance de vida. Vida. Qual é a primeira resposta... Não... Cadê? É... Cadê? Qual... Qual é a primeira resposta da pergunta a seguir? Ó... Se passa certo, quer dizer... A... É... É... Qual é... Qual é... O nome do primeiro iPhone da história? Um... iPhone. Dois... Hello. Três... Television Play. Ah... Television Play? Isso está errada! Você vai... Morrer! QÊ? E esse foi mais um episódio de...